Eu piteiro também Ah, cadê as armas de lugar, velho? Ah, cadê as armas de lugar? 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 Consegui, galera Tamo com 6 kills Faltam 16 A partida tá boa, até Tá boa Pro BG vai ser a partida 6 horas da noite, tá, galera? 5, 6 horas Beleza? Um aconselho pra quem Começou a jogar, galera Nunca troca tiro sem construir, velho Sempre que você for trocar tiro Construa, mano Isso é o que salva você Das costinhas E da Da frente ali Porque a mulher gastou bala Na construção E depois eu matei ela Cês viram, né? Então, dá uma vantagem tremenda Construir, mano Porra, construí errado, velho Dá uma raiva quando eu construí errado Oh, oh, oh Oh, oh Caramba, tem hora que eu construí muito errado, galera Mas eu tô treinando, velho É um paciência comigo Deixa que eu vou aprender um dia E eu vou aprender, galera Tô treinando bastante A construção ainda Mas tá bom Baraca, o Wire Que não precisou de RAM E o iPhone 5 roda Mano, mas o iPhone é diferente, cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 A vida Oxe, não pegou, mano Como assim? Ai, não acredito, mano Que? O que? Ficou sem som? Qual o jogo? Qual o resto do meu jogo ficou sem som? O bará que é bom na conclusão Não é bom na precisão Eu ficou sem som, velho Já conseguiu O bará que é bom Ah, mano Ainda me matou, ainda Filho de uma mãe, velho Espera aí Nossa, o cara ficou com quanta vida? Porra, ainda ficou com muita vida ainda, mano Meu jogo ficou sem... Ah, meu jogo trollou, velho Porra, o jogo ficou sem som no finalzinho, mano Mano, que trollagem, velho Que trollagem do meu jogo, velho Espera aí Nossa, minha partida foi boa, mano Tá maluco, mano Como é que eu morri pra esse cara no final ali, não Mas tudo bem Mas bala nele Tava de Sky roxa ainda, velho Que trollagem do barato Tava de Sky roxa ainda, velho 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 Tava de Sky roxa ainda, velho